Música Ponsa, uau! Estou dentro de uma das limousines da maior empresa de limousine do Brasil Limo Vegas Estou aqui com eles hoje Eles vão falar um pouco de como é que é esse glamour todo dessa limousine da empresa deles Olá, Beyonça Boa tarde a todo o público que acompanha o programa da Beyonça Para nós é uma honra estarmos estabelecendo essa parceria E nós fazemos parte da área comercial A empresa Limo Vegas possui hoje a maior frota de limousines de toda a América do Sul, né Diego? Onde nós atendemos todo e qualquer tipo de evento Aniversários infantis, formatura, despedida de soqueiro Chá de lingerie Chá de lingerie, enfim E essa parceria com a Beyonça Realmente vem somar e vem agregar cada vez mais Mais valores à nossa empresa também Porque é um programa que é nível de audiência Líder de audiência, não é? E para nós realmente é uma honra, né Diego? Com certeza, né? Muito bom a gente estar aqui hoje Sendo entrevistado por você Para falar um pouco do nosso trabalho Como é o nosso atendimento, né? E como é poder realizar sonhos Porque limousine é um sonho, né? E você fala em limousine e você já pensa em uma coisa luxuosa E é onde você pode colocar só as pessoas mais íntimas do seu dia a dia Como os amiguinhos, tio, primos Fazer um passeio junto com aquelas pessoas Só as músicas Diego, e me diga uma coisa Como é que você se sente Quando as pessoas entram na limousine Como é que... Porque querendo ou não vocês Dessa empresa maravilhosa Que está fazendo o maior sucesso pelo país todo É gratificante vocês verem a felicidade do público, né? Das pessoas que contratam vocês Para estar fazendo eventos Festa, casamento As crianças Me conta um pouquinho como é que é isso tudo Como é que você se sente? Ah, é muito gratificante Porque você vê o sorriso e a alegria, né? No rosto de cada pessoa Então você se sente mais realizado do que eles É mágico, né Diego? Porque, meu, é incrível, né, Jota? É coisa de Hollywood É mágico A gente às vezes se emociona, chora junto com os pais Junto com as crianças Porque a emoção não tem como não sentir Eu estou aqui super emocionada É tanta história para contar, assim, nos eventos Que, como eu digo, para muitos clientes Tenho tantos anos de empresa O Jota é um pouco mais velho que eu no ramo, assim Eu mesmo pretendo escrever um livro Porque é muita história Cada evento é uma história para contar Nossa, então vamos fazer um livro Sim E vocês podem entrar até no meu ramo Mais uns 20 anos ainda de evento para frente Ainda você pode ter certeza que sai um livro aí Pelo menos de 500 páginas Eu pretendo escrever em nome de Jesus E eu vou estar feliz por estar fazendo parte disso tudo com vocês Com certeza que vai entrar no livro também Essa parceria realmente vem, como eu falei, vem a somar Onde você que entrevista sempre muitas celebridades E nada mais prazeroso do que uma celebridade entrar dentro de uma limusine Que é sinônimo de glamour É digna de carregar na dona Desejada por muita gente E desejada por muita gente Não é? Pela Beyoncé, enfim Então, pô, tamo junto É uma parceria realmente que nos agrada muito É incrível Que bacana Que bacana Que bacana Gente, muito obrigado E é isso, gente Querendo contratar eles O número é? Passa para o Diego Que ele está mais a par O Diego vai estar a par de todos O Diego vai estar também Eles vão estar também no meu programa No programa da Beyoncé E aí, gente Vai ter umas coisas bacanas Que nós não vamos contar agora, né, Diego? É surpresa É surpresa Porque a gente não pode contar surpresa, né? Fica mais emocionante, né? Fica mais emocionante Então, gente Vamos curtir Agora a Beyoncé vai curtir aqui Tomar uma champanhe E essa limusine maravilhosa Fiquem ligados Que vai ter muita coisa gostosa Quer falar alguma coisa, Diego? Vou deixar o meu contato Para quem quiser contratar Fazer a festa Ou até mesmo realizar o sonho na limusine É só entrar em contato Que é o número 11958920614, né? Aí vai estar falando diretamente comigo Ou até mesmo nas minhas redes sociais Que é Arroba Diego Astorga Com dois T Limusines E só me seguir lá Que aí vai acompanhar Tudo o nosso trabalho Lá e ver como é que é, né? Diego, muito obrigado Gente, o valor está supimpa Supimpa mesmo, viu? Baratinho, baratinho Está baratinho Porque agora a Beyoncé Está com eles Só não realiza o sonho Quem não quer Só não realiza o sonho agora Quem não quer, hein? É, vale a pena comentar Que a partir de 899 reais Você pode realizar o seu sonho De desfrutar Com toda a elegância e glamour De uma das nossas limusines E parcelamos em 12 vezes E conhecer como funciona A famosa festa na limusine, né? É verdade Então só vir que vai ser Muito bem recebido É isso daí E no rodapé aí da sua TV Está aparecendo aí o nosso Instagram O nosso site direitinho Acesse Será um prazer recebê-los No nosso Facebook Na nossa página do Instagram Enfim Vem pra lima vegas É isso aí Vem pra cá Pra lima vegas Que a Beyoncé Também vai estar com ele Se inscrevam no meu canal Beyoncé Oficial Gente Vem pra cá Que é maravilha Adivinha Que a Beyoncé É uau Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma